MÚSICA Olá, amigos do canal Tá Ligado? Primeiramente, obrigado por você estar aqui Pessoal, hoje eu estou trazendo para você aqui uma nova atualização Então a gente está deixando aqui uma foto Peço que você verifique o modelo do seu aparelho Não serve para o Azebox Bravissimo É para o aparelho original, esse que estamos mostrando na foto Você verifica, compara direitinho E se você já tem o costume de fazer a atualização do seu aparelho Do seu decodificador Você pegue o arquivo que a gente está deixando para você aqui no link abaixo E faça a sua atualização Por que isso, pessoal? É porque essa é mais uma prestação de serviço do canal Tá Ligado a Você Pois não temos aqui o aparelho para realizar testes Então não tem como responder muita pergunta Mas se você tiver alguma dúvida que você tiver Perdão Mas se você tiver alguma dúvida Pode postar normalmente Que outras pessoas podem vir ali ajudar aqui mesmo no canal Certo? Espero poder ter lhe ajudado Deixo um grande abraço a todos vocês Se você gostou Peço aí que dê aquele seu joinha Se inscreva em nosso canal E até o próximo vídeo tutorial Aqui do canal Tá Ligado?